Andréia, até quem não é organizado vai ficando. Não, nada. Volta. É da última cena, ok? Em vez de café, você fala assim, vamos lá, vamos sentar aqui na sala de reunião. Em vez de café, você fala assim, uma cerveja? Não, por isso aí. E a gente aceita. Vamos voltar, vamos bater esse pizinho de novo. Vamos voltar, ficou bom, mas ficou ruim. Ficou bom, mas ficou ruim. Ficou bom, mas ficou ruim. Ficou ruim. É que ficou... A ideia é zero para a execução. É de cinto. É igual. É melhor.